Olá, pessoas, aqui é o nosso canal, sou eu, My Conquister, e estamos aqui em mais um vídeo no canal favorito de você sabe quem... Nosan Hatsuk. Nosan Hatsuk. Nossa, nem me fale, cara. Eu estou aqui com a roupa do general, Nosan Hatsuk, mano, porque era um personagem muito chato de fazer, velho. Primeiro porque a galera não gostou. A galera ficou indiferente. Falou, tá, então tá bom. E segundo também que, mano, eu colava aquele bigode, velho, e aí depois ficava grudado no meu bigode, a cola do bigode, aí eu tinha que ficar arrancando a cola do bigode, eu falei, mano, que se foda, eu não quero mais ver esse personagem. Peraí que eu vou esperar. Tamo no nariz, tamo no nariz. Achei o olho. Eu tossi pela garganta para não ir fluidos do nariz. Porque tem coisas aqui do canal que funcionam e tem coisas que não, né, mano? Uma das coisas que não funcionam, por exemplo, Felipe Beto. Meu, Felipe Beto não funcionou. Uma bosta. Mandei fazer aquele negócio lá, não serviu para nada, tipo, jogar fora. Ou espirrar de novo, mano. Vou espirrar de novo, cara. Puta que pariu. O cara tava puto com o próprio espirro. Tamo no nariz, tamo no nariz. Meu Deus. Eu nem sei mais do que eu tava falando. Falou que coisas dão certo e dão errado. Tem coisas que não dão certo e dão errado. Acabou. E acabou. Hoje a gente vai ver aqui... Ah, vou espirrar de novo. Hoje a gente vai ver pessoas muito famosas. Tampo no nariz, velho. Eu pedi pra ela tapar o nariz. A única coisa que tu pediu. Como assim, Felipe? Não, eu já tô assustando. Eu quero gravar o vídeo, rei. Pessoas que foram muito famosas. Pessoas que foram muito famosas, mas que sumiram. Que desapareceram, assim. Que todo mundo fala, ué, cadê essas pessoas? E é isso que nós veremos hoje. Pessoas que ficaram muito famosas e sumiram. A gente vai dar uma olhadinha no Instagram deles, ver o que eles estão fazendo hoje em dia. Que é isso. Aqui é fofoca. Vamos lá. Perguntaram lá no Instagram, né? No Instagram do Cisterverso, né? O Francisco perguntou. Cite pessoas que foram muito famosas e sumiram. E a primeira aqui... O primeiro exemplo que usaram aqui foi um exemplo muito legal, cara. Que foi... Os cientistas da Eliana. Nossa. Não lembram dos cientistas da Eliana, mano? Cientistas da Eliana. Pô, tu lembra, véi? Dos cientistas da Eliana, véi? Que eles iam na Eliana fazer... Ah, tá. Experimento e tal. Nossa, é verdade. Era muito legal, cara. Era muito legal. Deixa eu ver se eles estão postando o vídeo. Cientista da Eliana Canal. Cientistas malucos. O nome deles são os cientistas malucos? Pois é, não tem nomes, só eles. Cientistas malucos da Eliana Canal. Eles vão em programa, né? Pelo visto. O bagulho deles é em programa. Pô, se eles tivessem feito o canal naquela época, ela ia dar... Nossa, ia ser... Mano, não tinha como ser naquela época. Era 2007, 2006. Sim, se eles criassem, ia ser o Manual do Mundo. É o Manual do Mundo o nome do canal do Iberê, né? Manual do Mundo. Manual do Mundo. Mas, enfim, outra pessoa aqui que disseram, cara, que ficou muito famoso e depois sumiu, Banda Cine. Cine. Nossa, dei Cine. De verdade, cara. Eu sequer lembrava da existência da Banda Cine. Tu curtia Cine? Cara, não escutava mais ela na mesma época que escutava antes zero. Não, Restart. Eu não escutava Restart, mas era na mesma época do Restart. É, na mesma época. Eles tinham essa música aqui, ó. Nossa, mas só essa música também, né? Eu vou comentar aqui, saudades. Qual que era o nome do vocalista? Do Cine, eu não sei, não. Vocalista Cine. Bruno Prado. Quero ver o que ele está fazendo. Ele deve estar fazendo trap. Estou chutando aqui, mas vamos lá. Bruno Prado Música. Eu acho que ele está fazendo trap. DJ. Ele virou DJ. Eu duvido, querido. É, de Mandela a Honra. Diego Silveira. DH, DH, DH. Ele é chamado de DH. Esse aqui, ó. DH Silveira. Ah, ele está falando fazenda, é verdade. É, mano. Ó, DH Silveira. Ele está fazendo trap, quer ver? Mentira, tá vendo? Nossa, mano. Tinha certeza, velho. Todo mundo dessa época aí deve estar fazendo trap. O Pelanzi deve estar fazendo trap. Se ele está fazendo rock ainda, ele é burro. Ninguém ouve rock em 2021. Vamos para o próximo aqui, ó. Outra pessoa que ficou muito famosa e que sumiu, e que ficou famosa por sumir, é o Menino do Acre. Nossa, ele sumiu e nunca mais apareceu, né? Pois é, mano. E eu lembro que ele era o cultista e tal, ele tinha umas piras assim. Quero ver como é que ele está hoje. Vamos procurar aqui, vamos ver. Menino do Acre 2021. Se a galera tivesse tentado procurar ele do jeito que tentou procurar o lado, eles iam achar. Né? Entrei no quarto do Menino do Acre. Porra, que legal. Esse aqui é o Menino do Acre. Ah, mas não sou velho. Mentira. Ah, pô. O quarto ainda está aberto? A visitação? Tem como a gente ir lá conhecer e bater um papo? Tem sim, claro. Boa. Ele vivia. Na realidade, nesse segundo... Virou uma atração. O que é isso, mano? Parece que ele vai falar sobre investimento aqui. Enfim, o Menino do Acre continua... Ele, pelo menos, deve estar ganhando dinheiro. Ou não, né? Não sei. Ele tinha um livro. Será que a galera comprou os livros dele? É, deve... Deve ter que ganhar uns 30 contos. Outra pessoa que ficou muito famosa e sumiu, comentário aqui, ó. O Ricardo O'Hara. E de fato, velho. Saudades, mano, do Ricardo O'Hara. Pena que aconteceu problemas, né, cara? Tem gente que não consegue lidar mesmo com a vida famosa. Deixa eu ver o que ele anda postando. Descendo a Serra de São Vicente. Ele está no Brasil? Ele está no Brasil? Faz tempo já. Marmita na Serra de São Vicente. Ah, ele mantém o trampo... É, ele é caminhoneiro. É uma coisa que ele gostava já, tá ligado? Mas, enfim, ele está fazendo o que ele já fazia no canal dele antes de ser hypado. Que é vídeo. E acabou. Continuou mantendo ali e é isso que tem que ser, cara. Enfim, um grande salve aí para o Ricardo O'Hara. A gente aí, pelos tempos, acabou se falando menos. Ele também deu uma mancadinha, mas ele se recuperou. E eu espero que ele esteja muito bem, saudável. E que vire médico, né, mano? A galera do O'Hara, para ele virar médico, tem que virar médico o Ricardo O'Hara. Mas ele quis comprar um caminhão, o que é bom também. Faça bom proveito o caminhão. Mas não compre mais iPhones para as sobrinhas. Outra pessoa que foi muito famosa e sumiu. Isso aqui eu acho um pecado falar, mas é com verdade. É o Nilson Isaias Papinho. Ah, eu ia falar dele agora, velho. Nilson Isaias Papinho, que... Ah, ele é um fofíssimo. Mas que, de fato, mano, não tem como, velho. Não tem como ficar consumindo, né, mano? Tipo... Tudo que viraliza muito rápido, cai muito rápido, velho. E ele produz direto, velho. Ele gosta, ele gosta. Deve dar uma graninha para ele também, né? É, ele tem uma aposentadoriazinha. Meditando e pensando na vida. O quê? Mentira. É uma balada? Ué, ele está meditando e pensando na vida. Mentira. Parece aquele macho alfa lá que ficou... O alfa spirit que ficou o máximo de tempo que ele podia sem fazer nada. Ele ficou sentado na cadeira. É igual... Sinte pessoas que foram muito famosas e sumiram. Caneta azul. Caneta azul. A caneta, é. A caneta some várias vezes. É, acho que é o cara do... A avó. Jura? Tá tomando. O quê que ele deve fazer hoje em dia? Eu vou deixar de ser besta. Deve ter comido. Aqueles caras que... Quando eu era pequeno, mano, eu assistia uns clipes assim do Fifty Cent e tal. Eu falava, nossa, ele deve ter transado com todas elas. Sendo que, mano, são atrizes e tal. O que a gente chama, ele comeu todo mundo. Vou pro próximo aqui. Uma pessoa que foi muito famosa depois e sumiu grávida de Taubaté. Nossa, eu sei. Pois é, mano. Eu nem sei o que ela deve estar fazendo da vida hoje. E ela, cara, querendo ou não, ela é um meme eterno. Todo mundo lembra da grávida de Taubaté. É um folclore brasileiro. Mano, é a mulher que ela falou que tinha cinco filhos dentro da barriga. Cinco. Sete. Não era sete, velho. Era sete. Era cinco, mano. Taubaté, quantos filhos? Nenhum, né? Saiba por onde anda a grávida da Taubaté. Isso eu quero saber. Maria Verônica Aparecida César Santos ficou conhecida do Brasil após ter inventado a verônica que estava grávida de quadrigêmeos. Era quatro, só. Segundo o portado, Verônica se tornou pastora da Igreja Assembleia de Deus. Costuma justificar que não estava em sã consciência quando inventou a história. Isso é difícil. Ninguém tem dúvidas. A pessoa sair inventando que é grávida e vai em programa de televisão falando que está grávida com uma barriga falsa. De fato, não estava em sã consciência para fazer isso, tá ligado? Eu acho que ela só queria um pouco de atenção no final das contas, tá ligado? Um grande salve aí para a grávida da Taubaté. Se um dia quiser vir aqui em casa, para a gente tomar um café, eu faço esses filhos. Que porra é, tu vira esse canal? Que tipo de coisa é essa que eu estou falando no canal? Outra pessoa que era muito famosa sumiu o Banda Apolo. A do Maralão Sumiu. Esse aí, cara. Eu não lembro dos vocalistas lá, mas um salve aí para os vocalistas de lá. Eu lembro que, na época, eu era da parte da galera que falava que quem ouvia polo era modinha. Ouve rap modinha. Aqui é racionais. Aí eu ouvia... Aí tinha um primeiramente. A gente ouvia primeiramente e falava, isso aqui é rap de verdade. É isso aí mesmo. Era o bagulho assim. Era letra atrás de letra. Aí tinha um high low que cantava assim. Tinha vários caras. Mas, mano, eu achava até que Costa Gold, na época, era coisa de modinha. Mas é porque era modinha, né? Mas, enfim, um grande salve aí para o Spinardi. Outra pessoa que sumiu, que era muito famosa e depois sumiu, é a Super Nanny. O cara foi longe nessa vida. Não, mas essa mulher aí, eu tinha ódio. Sim, mano. Mano, qual foi, mano? Chega uma pessoa na... Mano, se eu fosse criança e chegasse uma mulher do nada me dando ódio, eu ia tomar no... Eu ia tomar no... Não, eu ia mandar tomar no... Não, imagina, o moleque não é sua mãe e chega do nada com umas câmeras falando como você tem que se portar na sua casa. Minha mãe quis me ter e se ela não conseguiu me educar desde criança, não vai ser você com suas câmeras e seus microfones que vai me ajudar, não. Eu não ia falar com essas palavras, né? Eu ia falar... A Super Nanny foi, tipo, uma sequência, assim, do... Tipo, o Dr. Pet, tá ligado? O Dr. O Gato e o Dr. Cachorro lá, sei lá. É, quase a mesma coisa, né, mano? Outra pessoa que era muito famosa, ficou muito famosa depois de uma sumidinha, foi o Super Xandão, falaram aqui. É, é, é. Não, mas é que, tipo, ele tava muito hypado. Ele tava super hypado. Mas aí ele tomou ban da Twitch, os caralho e tal, ficou falando de terraplanismo aí. Um encontro de Xandão e Gabriel Monteiro. Ok, ele continuou a mesma coisa. Enfim, galera, por este vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um grande abraço, valeu e se inscreve.